Salve, salve rapaziada, sejam bem-vindos ao meu canal e hoje voltamos, né, nossa série do meu braço, nosso jogador, que foi Guilherme Willian, é o Bilo, né, tozão, ele joga no meu campo sagueiro, é do de lateral, né, mas parte tem em cima também já, nasceu 20 do quadro, o quadro é brasileiro, ele mede 1,71m e pede 68kg, clube atual Corinthians, né, uma qualidade, ele já jogou pelo clube principal duas vezes, os dados dele são um empate, um até o momento de não finção do clube principal, é, esses foram os dados aparecerem, mas em relação, né, para mostrar os melhores lances de Guilherme Willian. Música 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 Música